E agradecendo ao meu pai, porque ele tem três filhos, gente. E ele vendeu os bois dele, que eram os bois de carro que ele tratava de nós, trabalhava arando chão por dia para comprar a sanfona para nós, sabe? E a gente não tem nem palavra. E hoje nós estamos aqui gravando o nosso disco, o Chamamé, que é uma música tão simples, né? Que nós viemos lá da roça tocando essa música. E hoje eu tive esse orgulho de trazer meus irmãos aqui para fazer essa homenagem que nós vamos fazer. Nessa música nós vamos cantar, porque nós vamos cantar com certeza. Lá de dentro o coração nós vamos arrancar para vocês. Eu quero dizer que, para mim, a maior satisfação é estar aqui do lado do Tostão, do Centavo, que é o Tostão. É um cara que eu admiro como artista e como pessoa, com certeza. Eu respeito muito como artista a música que ele toca, ele toca do coração e eu aprendi muito com ele. E estou aqui para aprender mais ainda. Vamos tocar essa música de coração para todo o Brasil inteiro. Gostaria também de agradecer a minha mãe, Daíra, meu pai que já se foi, meu irmão Tostão. É um prazer muito grande estar aqui. E aí, vamos cantar com amor e carinho para todos vocês. As vezes paro, fico pensando comigo, frangamente eu não consigo entender a sua mente. Justo você, quem eu julgava tão pura, Se desfez a sua jura, Transformou-se tão de repente. Na verdade, não consigo entender Como pode sentir prazer Em fazer assim com a gente. Nunca me esqueço Quando você me deixou Você quase me matou De tanta dor e paixão Passou o tempo Eu já tinha acostumado Já estava conformado A viver na solidão Só por maldade. Só por maldade Para renovar meu tormento Fingindo arrependimento Você vem me pedir perdão Como sabe, toda a vida te amei Claro que te perdoei Me senti num paraíso Mas novamente voltaste a me desprezar Enquanto eu vivo a chorar Você vive de sorriso Estou surpreso Com essa atitude esquisita O que você tem de bonita tem de falta de juízo Estou sofrendo Estou sofrendo Pois te amo E não nego Mas este amor eu renego Mas este amor eu renego Ele foi minha ruína Eu vou embora Nunca mais quero te ver Nem notícia quero saber Vou cumprir Vou cumprir a minha cena Nem amizade com você Não quero graça Para mim você não passa De uma grande cretina De uma grande cretina De uma grande cretina Eu vou para mim